Dissonância cognitiva, a forma mais simples de entender é naquela fábula de Esopo, da raposa e as uvas. A raposa viu as uvas e ela queria, desejava aquelas uvas, né? E tentou alcançar, tentou pegar, tentou de várias formas e não conseguiu. Depois de não ter conseguido, ela mudou de atitude em relação àquelas uvas. Ela falou assim, ah, mas aquelas uvas estavam azedas mesmo, elas estavam ruins, também não queria mesmo e tal. Então, tem vários economistas, tem um economista em particular que escreveu um livro sobre essa história da fábula de Esopo. Eu esqueci o nome do livro, se não me engano chama As Uvas, Uvas Azedas. E, porque essa é uma história que fala, que coloca, como é que eu posso dizer? Que questiona toda a ideia de racionalidade que os economistas trabalham, sabe? E é um caso clássico de dissonância cognitiva. Então, o que é dissonância cognitiva? A gente tem as nossas crenças e a gente tem o nosso comportamento. Então, quando a gente tem uma crença fixa e a gente altera o nosso comportamento para ter uma coerência, isso é consonância. A gente está consonante. Só que quando a gente tem um comportamento e a gente altera a crença, que é o caso, que é o que a raposa fez. A raposa queria as uvas. A raposa, ao invés de mudar o comportamento dela, por exemplo, buscar uma escada, chamar outras raposas para ajudarem, sei lá, ela acabou mudando a crença dela sobre as uvas. Então, quando você muda a sua crença, é dissonância cognitiva. Mas, o que eu defendo, assim, o que eu tenho defendido na minha pesquisa, é que as plataformas digitais, elas acabam provocando dissonância cognitiva pelo design da plataforma. Enfim, vou tentar explicar isso hoje aqui. Então, os algoritmos, eles colocam para a gente, colocam para os usuários alguns paradoxos. E o nosso cérebro, não só o cérebro, né? Nossa mente, não lida muito bem com paradoxos. Um exemplo de estudos que foram feitos com paradoxos, por exemplo, o cão de Pavlov. O que o Pavlov fez com o cachorro dele? Ele deu, ele ensinou o cachorro que o cachorro só iria ganhar comida se ele conseguisse identificar uma elipse. Então, ele mostrava um círculo e mostrava a elipse. Aí, o cachorro escolhia a elipse e ganhava comida. O cachorro escolhia a elipse e ganhava comida. Até aí, tudo bem. Um dia, ele pegou a elipse e alargou ela até ela virar um círculo. E ele mostrou dois círculos para o cachorro. E o cachorro não sabia o que que... Ele não sabia qual escolher, porque o cachorro achava que, na verdade, a elipse era muito sutil e ele que não estivesse percebendo, sabe? Quer dizer, eu não sei exatamente o que o cachorro achou, ninguém sabe. Mas o cachorro ficou desesperado naquela situação, porque ele sabia que ele só ia ganhar comida se ele identificasse a elipse. E não tinha elipse para identificar. Então, ele ficou desesperado e tal. E esse é um exemplo de paradoxo que, na psiquiatria, é chamado de duplo vínculo. Inclusive, foi o próprio autor que desenvolveu o conceito de sismogênese, foi o Gregory Bateson, que criou esse conceito de duplo vínculo. E, enfim, o duplo vínculo, ele pode ser usado de diversas maneiras. O duplo vínculo é basicamente um paradoxo que você apresenta para a pessoa... Assim, o emissor da mensagem coloca um paradoxo para o receptor da mensagem e o receptor da mensagem não tem ciência de que tem um paradoxo ali. E ele fica meio perdido. O duplo vínculo pode ser usado como terapia para pacientes psiquiátricos e tal. Pacientes que estão dissociados da realidade, você coloca um paradoxo para eles e é possível você chamar eles de volta para a realidade. Tinha um exemplo, não sei se eu vou lembrar agora, mas é um exemplo bem interessante, que é, por exemplo, um paciente psiquiátrico, ele dizia que era Deus e que ele não ia falar com ninguém. Aí, o psiquiatra chamou ele para conversar, mas o paciente estava convencido de que era Deus e ele ficou lá num canto da sala. O psiquiatra colocou alguns paradoxos para ele, eu não lembro de todos, mas eu lembro de um que é bem interessante. Ele pegou a chave da clínica psiquiátrica, porque ele tinha sido confinado ali de forma involuntária, ele não estava ali por vontade própria. Aí, o psiquiatra pegou a chave, deixou a chave na frente dele e falou, olha, se você é Deus, você não precisa dessa chave. Mas ele deixou a chave ali na frente. Agora, se você é Deus, você merece essa chave mais do que eu. E deixou, enfim, deixou a chave ali na frente para ele e voltou para a mesa. Estou pensando, aí ele voltou, pegou a cadeira, colocou na frente do psiquiatra e falou, olha, um de nós dois com certeza está maluco. E ele começou a ouvir o que o psiquiatra tinha a dizer. É uma coisa bem interessante. Enfim, ele não se tocou que tinha um paradoxo ali, mas ele ficou pensando, será que eu sou Deus? Mas se eu sou Deus, eu não preciso da chave. Mas se eu sou Deus, ele também acha que eu sou Deus. E ele acha que eu mereço a chave mais do que ele. Como assim, sabe? Tem que você entender. Então, é uma coisa muito interessante. As plataformas digitais, elas conseguem colocar alguns paradoxos para a gente e que os usuários nem sempre têm ciência. Então, assim, eu falo que tem três camadas de paradoxo que deixam a gente completamente desorientado. A primeira camada de paradoxo é a seguinte. Quando você entra nas redes sociais e tal, a gente vê uma realidade... Não, primeiro é que... Aliás, vamos começar de novo. Quando a gente entra nas plataformas digitais, a gente vê uma realidade diferente. Primeiro, pela imersividade da tecnologia. A tecnologia está cada vez mais imersiva. Então, a gente tem óculos de realidade virtual, os próprios smartphones têm uma resolução muito boa. Você consegue dar zoom e ver cada mínimo detalhe, sabe? A sonoridade, o áudio, tudo isso deixa a plataforma mais imersiva. Isso é uma característica da plataforma. Então, essa imersividade, somada à arquitetura da rede, quando você entra, por exemplo, na plataforma, você vai ver, por exemplo, aquele lugar que você sempre teve vontade de ir, aquele lugar está sendo mostrado para você, com a luz perfeita, com a trilha sonora perfeita daquele momento, com um ambiente perfeito. Você pensa assim, nossa, aquele lugar, que lugar incrível. Só que se você estivesse lá, provavelmente não teria essa trilha sonora, porque a vida não tem trilha sonora, né? Talvez estivesse chovendo, talvez você estivesse com fome ou meio cansado e não estaria aproveitando tanto o lugar. Talvez as pessoas que estivessem com você estivessem meio desanimadas e tal. Então, assim, aquela imagem que mostra para você na plataforma é uma imagem mais real do que a própria realidade. Porque se você estivesse lá, não estaria tão legal, porque ali, quando a gente vê na plataforma, ali tem montagem, tem efeito de Photoshop também, tem, enfim, milhares de coisas que fazem... É muito mais simpático, né? É muito mais simpático, é muito mais chamativo, né? Exatamente. É muito mais chamativo de forma que parece... Como é que eu posso dizer? Parece que... Pronto, parece uma caricatura da realidade mesmo. É, parece... Aquela imagem ideal que você tem, por exemplo... Vamos supor, você gostaria de ir para Santorini, você tem aquela imagem ideal de Santorini, assim... Assim, aquela imagem ideal de lugar... De lugar interessante para você conhecer. E aquilo está apresentado para você, não só de uma forma muito estimulante, né? Hiperestimulante, hiperpalatável, mas também é mostrado para você no momento que você está mais propício a receber esse tipo de estímulo. Que é, por exemplo, quando você chega em casa cansado e você está vendo ali algum... Entendeu? E isso vale não só para... Não só para esse tipo de comunicação de viagens ou de comida ou de pessoas. Por exemplo, você olha os seus amigos, os seus amigos estão no melhor lugar possível, fazendo a coisa que eles mais gostam, como se a vida deles fosse perfeita e tal. Não só isso. Quando a gente entra, por exemplo, num feed de notícias... O que a gente vê no feed de notícias? A gente vê muito meme. E o que é o meme? O meme é uma caricatura da realidade. É uma comunicação simples que parece mais real do que a própria realidade. Porque o meme, ele tem tudo aquilo ali que... É um arquétipo, sabe? Sim, sim. Então, assim, eu coloco que essa é a primeira camada de paradoxo. A realidade virtual parece mais real do que a própria realidade. E isso não faz sentido. O que é real é a realidade e não a câmera, não essa interação virtual, né? Então, essa é a primeira camada. A segunda camada de paradoxo é que o marketing inteiro usa a programação neurolinguística. A programação neurolinguística... Boa parte da programação neurolinguística é baseada nesse conceito de duplo vínculo. De você apresentar um paradoxo para o público-alvo. Por exemplo, assim, uma propaganda de refrigerante. Beba o refrigerante e... Tinha um exemplo que era bem legal. Não sei se eu consigo lembrar agora, mas... Mais ou menos, assim... Beba o refrigerante e faça parte desse grupo. Essa é a primeira parte do anúncio. E logo depois fala... Você é mais do que um grupo. Você é um indivíduo. Sei lá, e... Entendeu? Então, assim... Ele tem as duas partes, não percebeu? Isso. Tanto se há grupos, como depois puxa para o indivíduo, né? Exatamente, exatamente. Mas é muito sutil. E esse tipo de coisa não acontece só em linguagem verbal. Acontece também, por exemplo, anúncios de luxo. De marcas de luxo. A pessoa não está sorrindo. A pessoa... Ela... Como é que fala? Ela tem toda uma linguagem não verbal de que não quer se aproximar. De que não está receptiva, assim, de manter distância, sabe? Mas, ao mesmo tempo que a comunicação não verbal é de manter distância, o cenário é feito em um lugar mais intimista. Em um lugar que não é... Que não é um lugar onde seria esperado manter distância, sabe? Então, assim... Isso tem vários artigos que falam... Assim, o marketing é baseado em programação neurolinguística e programação neurolinguística é basicamente... Assim, é basicamente surpresa. Surpresa, duplo vínculo. Duplo vínculo, né? Que é um paradoxo. E por quê? Porque isso abre os seus canais de percepção. Quando eu coloco para você uma surpresa, quando eu te surpreendo, quando eu surpreendo o público, por exemplo, se eu desse um grito aqui, se eu fizesse alguma coisa, o público... O público... Eu costumo ver live assim. O que será que esse cara está falando, sabe? E a pessoa aumenta a atenção para tentar... Para tentar entender isso de forma melhor. Até porque o processo cognitivo de uma surpresa é mais ou menos o mesmo de um duplo vínculo. O que é uma surpresa? De acordo com a ciência cognitiva. É quando você tem uma crença... O que é uma crença? A crença é uma representação interna da realidade. Então, vamos supor, você tem a crença de que vai... De que vai chover amanhã. Você tem a crença de que... De que essa nossa live está sendo transmitida aqui. E a crença, ela pode corresponder à realidade ou não. Sabe? E além da crença, a gente... Muitas vezes, a gente tem uma expectativa também. Então, quando... Então, vamos supor, por exemplo, você tem a expectativa de ir trabalhar amanhã. E amanhã você, de repente, acorda doente. Isso é uma surpresa. Então, a crença que você tinha sobre a realidade era quebrada. E essa... Esse descasamento entre expectativa e realidade provoca a surpresa. A diferença da surpresa para o duplo vínculo é que a surpresa vai te surpreender uma vez e não vai te surpreender outras vezes. O duplo vínculo, não. Toda vez que você for exposto a um duplo vínculo, você vai ficar confuso. Você vai pensar, o que está acontecendo? Porque é um paradoxo sutil que você não percebe. Entendeu? Então, essa é a diferença da surpresa para o duplo vínculo. Mas o efeito é o mesmo. Você fica com a percepção aumentada para você tentar entender o que você deixou passar. No caso do paradoxo, por exemplo, você fica, ué, não faz sentido isso que ele falou. Será que eu não estou entendendo alguma coisa? E você começa a pensar naquilo. Você começa a ruminar a informação, a comunicação que foi dada para você. e também começa a ruminar todo o ambiente de uma forma geral. Pensando assim, ué, será que tem alguma coisa aqui que é alguma referência que ele está fazendo e eu não estou percebendo, sabe? E assim por diante. Então, um duplo vínculo, toda vez que você for exposto a ele, você vai ficar meio paralisado. Inciso, né? Meio indeciso. Se você pegar, por exemplo, os livros de hipnose ericksoniana, é um dos caras mais importantes da hipnose, boa parte da hipnose, ela é a partir do duplo vínculo. Então, você apresenta um duplo vínculo para a pessoa que vai entrar num estado dissociativo, é um estado hipnótico, e você consegue induzir ela à hipnose desse jeito. Então, quais são as características, quais são as consequências do duplo vínculo? Você vai ter a atenção aumentada, o duplo vínculo, ele é viciante, ele é addictive, porque você não consegue fazer sentido aquilo, então você quer ser exposto àquilo de novo para ver se você consegue fazer sentido. E é por isso que as plataformas usam isso a todo momento. Então, por exemplo, assim, quando a gente vê um idoso ou uma criança que consegue ficar, assim, horas, não só idoso ou criança, assim, jovens também, mas... Mas é porque geralmente o jovem tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, mas uma criança não consegue ficar literalmente o dia inteiro no celular hipnotizado, hipnotizado, igual um zumbi está no desenho do algoritmo. Então, essa é a segunda camada de paradoxo. A terceira camada é mais sutil, e todos os manuais de guerra cognitiva... A terceira camada... Deixa eu ver como é que eu posso explicar de uma forma rápida e sintética. A terceira camada de duplo vínculo é uma camada semiótica. O que é semiótica? Semiótica é o estudo dos símbolos. Toda a nossa linguagem verbal é intermediada por símbolos. Telemóvel, aparelho celular, é o símbolo que representa isso aqui. Só que telemóvel não é isso aqui, ele representa isso aqui. Da mesma forma que livro... Livro representa esse objeto, mas existe uma... O símbolo não é o que ele representa. São coisas diferentes. O símbolo é uma ideia, e o que está sendo representado é um objeto físico. Então, até aí, tudo bem. Assim, essa é uma... É uma camada bem fininha de paradoxo, porque o mundo dos símbolos é uma realidade virtual em si. Porque os símbolos, a linguagem... A linguagem está no mundo das ideias, e os objetos, as coisas da realidade, estão em outro plano. E esses planos não se conectam. Até aí, tudo bem. Isso não é o suficiente para gerar um duplo vínculo. O problema é o seguinte. Significado, ele só é significado se ele for consensual. A própria palavra significado, em inglês, vem de consenso. Em português, significado vem de signum, que vem de seguir. Ou seja, seguir outras pessoas. Então, se tiver consenso, a gente consegue fazer sentido da realidade. Mesmo que livro seja a ideia e isso aqui seja o objeto, a gente consegue dar sentido a isso. Agora, se eu chamo isso aqui de livro e você chama isso aqui de batata, aí fica complicado. Por quê? Porque os símbolos foram inventados para a gente conseguir entender o mundo. E a gente só consegue entender o mundo se a gente tiver um consenso sobre o que os símbolos representam. Se esse consenso for quebrado, aí é um paradoxo. Para que os símbolos existem, então? E nos manuais de guerra cognitiva, o que eles colocam? Atacar o significado dos conceitos. Então, você vai ver, é muito comum atacar o significado, por exemplo, o que é corrupção, o que é comunismo, o que é fascismo, e assim por diante. E quando perde, e assim, quando acaba esse consenso sobre o significado das coisas, as pessoas não conseguem se entender, elas não conseguem se coordenar. Elas não conseguem se coordenar nem entre, as pessoas não conseguem nem se coordenar entre elas, nem ela com ela mesma. Porque a gente tem um diálogo interno, a gente tem uma comunicação interna que é feita através da linguagem. Se a gente não tiver uma noção razoável do que os símbolos significam, a gente não consegue dar sentido para a realidade. Então, com essas três camadas de paradoxo, o que acontece? Diante de uma situação como essa, a gente pode ter três respostas. vamos voltar agora para a fábula da raposa. A raposa pode ter três respostas em relação àquela uva. Ela pode continuar desejando a uva e mudar o comportamento dela para ela conseguir atingir aquele objetivo dela. Então, essa é uma atitude consonante. A atitude dissonante é a raposa mantém o comportamento, mas ela muda a crença. Ela fala assim, essas uvas não são boas o suficiente. Eu não quero. sabe? Então, isso é dissonância. E tem uma atitude irrelevante também. Ela pode simplesmente falar, eu quero as uvas, não tenho o que fazer aqui, mas, como eu quero as uvas, não tenho o que fazer, deixa isso para lá. É uma atitude irrelevante. Ela ignora a situação. Essa atitude irrelevante, ela é um pouco frustrante cognitivamente, porque, porque, enfim, tem uma coisa que você queria, você não conseguiu, você também acha que não vale a pena correr atrás e deixa isso para lá. Então, nas redes sociais, o que acontece? Se você tiver uma atitude dissonante de mudar a sua crença, é quando você vê, por exemplo, assim, você tem um amigo nas redes sociais que ele vai lá e posta uma ideia chocante. Aquela ideia chocante, no dia seguinte, ela é cancelada, ou porque ela é politicamente incorreta, ou porque viram que, na verdade, aquilo era uma mentira, ou porque, enfim, qualquer outro motivo. E, assim que criticam aquela ideia, o seu amigo vai lá e compartilha a crítica e fala assim, não, quem compartilhou isso aqui está errado. Então, tem uma crença completamente modular, sabe? Qualquer tendência que aparece nas redes sociais, por exemplo, ah, está tendo um conflito em alguma parte do mundo, então, agora eu sou a favor desse. Mas, depois, a mídia muda, ah, não, agora eu sou a favor desse, sabe? E a pessoa vai seguindo todas as tendências ali. O comportamento dela segue o mesmo, ela vai para trabalhar, ela tem a vidinha dela lá, mas a crença dela, cada dia ela acredita em uma coisa, ah, agora é para acreditar nisso, ela vai lá e acredita, ah, agora é para acreditar naquilo outro, ela vai lá e acredita, isso é dissonância. Ela poderia ter uma atitude consonante. A atitude consonante é o quê? A pessoa vê aquelas uvas e ela faz de tudo para buscar aquelas uvas. Só que eu defendo que, quando isso acontece pelas redes sociais, pelas plataformas, isso também é uma dissonância cognitiva. Por quê? Aquelas uvas não existem. Vou dar um exemplo. A pessoa, vou dar um exemplo assim, a pessoa recebe uma uva bem saborosa, que é, por exemplo, a ideia de que todo mundo pode ser um bilionário. Você será um bilionário, basta você, basta você fazer o que tem que ser feito. Então, a pessoa começa a acordar às 5 horas da manhã para assistir live, começa a comprar os livros de autoajuda que os gurus mandam, começa a fazer todo aquele processo de empreendedorismo, não sei o quê, e ela começa a alinhar todo o comportamento dela em relação a essa crença. Só que essa crença, o que é uma crença, por definição? É uma ideia que a gente tem que corresponde à realidade. Só que essa crença não corresponde à realidade. Então, a pessoa alinha todo o comportamento dela, que seria uma atitude consonante, de acordo com a psicologia, mas é uma atitude consonante com uma ideia que não existe. Até vou dar um outro exemplo. A pessoa tem um perfil nas redes sociais, no Twitter, ou no Instagram, e tudo mais, e ali ela tem uma imagem, como ela acha que ela é vista. Então, por exemplo, a pessoa acha que é vista como uma pessoa conservadora, tradicional e tal, ou então a pessoa acha que é vista como progressista e tudo mais, e ela começa a alinhar todo o comportamento da vida dela para ficar condizente com aquele perfil que por si só é uma caricatura. É uma caricatura dela mesma, sabe? Então, assim, a pessoa está consonante, tem uma coerência entre o que ela acredita e as atitudes, só que a crença dela é completamente dissociada da realidade. A crença dela veio, assim, do mundo virtual e é uma coisa que não existe, sabe? E agora, se a pessoa tiver a terceira opção, que é uma atitude irrelevante, ela pensa assim, bom, deve ser legal ser um bilionário, mas acho que é muito difícil eu conseguir, não vou me frustrar com isso. Assim que ela abandona essa ideia, a rede social vai jogar uma outra ideia fantástica para ela seguir. Ela diz assim, bom, mas e se você comprar um ranchinho na zona rural e ir morar lá criando suas ovelhas e tal, sem ninguém para te perturbar, sabe? Então, assim, a plataforma vai jogar todo tipo de ideia, todo tipo de arquétipo que parece interessante para a pessoa e isso vai causar uma frustração constante. Então, tem gente que consegue resistir a essa frustração, a pessoa consegue olhar o smartphone e falar, não, isso não é real, é até bonito, é interessante, gostei disso que eu vi, porque são imagens, são comunicações hiperestimulantes, hiperpalatáveis e dá um certo prazer quando você vê aquilo, mas a pessoa fala, não, mas isso não é real, isso não existe, deixa isso para lá. Assim que ela pensa isso, já aparece outra comunicação superestimulante, já aparece outra e outra, é muito difícil você resistir a toda, sabe? Uma hora ela te pega e quando te pega você fica hipnotizado naquilo e são essas duas alternativas, ou você vai adequar seu comportamento para seguir aquilo e aquilo, na verdade, é uma caricatura da realidade, que não existe, a caricatura, a caricatura, ela parece mais real do que a realidade, a caricatura, quando você vê um desenho, um caricato, os traços são aumentados, você fala assim, nossa, eu consigo ver tudo nessa pessoa aqui, mas a pessoa não é daquele jeito, aquilo é uma caricatura, e aí,